Quero desejar a todos um ótimo dia e que possa haver ordem e progresso no nosso país. E o nosso direito, ele nunca vem a ser tirado, porque ultimamente o direito de muitas pessoas tem sido tirado por imposição, imposição da esquerda que pensa que tudo tem que ser da forma que eles pensam e que eles acham. E eu acho que tem que ser diferente, cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia e todas as ideias têm que ser respeitadas, indiferente da opinião de cada pessoa. Eu gostaria de começar mostrando aqui o nosso trabalho. Nós fizemos dez indicações, sendo Jardim Terra de São João, Jardim América, Jardim Esperança, Jardim São Luís, Jardim Emília, Jardim Maria Elza, capim e limpeza em área verde, repintura e sinalização viária, reparo asfáltico, reparo nos calçamentos, no bloquetes, repintura de solo, retirada de entulho acumulado na calçada, na estação do SAI, na rua Antônio Ferreira Ranzini e em vários locais da cidade. Aí no slide 1, região oeste, você vê aí aparecendo, temos dez indicações na região oeste. Na região central, que eu vou falar agora, Jardim Paraíba, Jardim Santa Maria, implantação de placa indicativa de velocidade, reparo asfáltico, implantação de redutor de velocidade. E ali na região leste, três indicações, sendo Parque Nova América, Jardim Califórnia, repintura e sinalização do solo, remoção de folha de bananeira na viela, reparo asfáltico. Pode voltar para mim, por gentileza? E nós temos andado pela cidade, trabalhado em prol da população, e o nosso trabalho não para. Enquanto vereador nessa casa, nós temos feito esse trabalho que vem ajudar a população. E nós queremos que você, município, possa trazer ao nosso gabinete reivindicações, reclamações sobre problemas no teu bairro. Porque às vezes tem situação no teu bairro que você chamando o vereador, nós podemos ir até você. E você pode chamar esse vereador, que vai estar sempre à disposição da população, para poder ajudar. Como essas pessoas da região oeste, dez indicações foram feitas, pessoas da região central, três indicações, região leste, três indicações foram feitas, e esse é o nosso trabalho. Inclusive, o slide 2, foi solicitado a limpeza e capina em área verde, lá no Jardim São Luís, a pedido de moradores. Aparece aí o antes e o depois. Também repara o assáltico e repintura de faixa na rua Santa Maria, no Jardim Didinha, antes e depois. Aparece aí, na tua casa, vários pedidos que têm sido feitos. Ali tinha um buraco, aí foi feita a repintura, colocou ali o pare. E ficou melhor, sinalização ficou melhor nessa localidade, até porque nós temos andado pela cidade de Jacareí, fazendo vários pedidos em prol da cidade de Jacareí. Eu quero colocar os nossos contatos. Você pode, neste exato momento, anotar aí os nossos contatos, você que está assistindo à TV Câmara, aí na tua casa, você pode estar marcando aí os contatos, porque, com certeza, nós estamos lutando para que a nossa cidade seja melhor. Entre em contato conosco, agora tem aí o Telegram, se você tem Telegram e não tem WhatsApp, é o mesmo número, 96517228, Telegram. Você pode mandar mensagem, nós iremos responder e, de pronto, estaremos aí para poder lutar juntamente com você. Eu quero colocar o segundo vídeo, que fala a respeito do Manifesto Republicano, a respeito da família, e eu quero que você venha ouvir este vídeo, de ver a nossa posição com respeito à família tradicional. E eu tenho certeza que esse manifesto, ele vem para poder, então, mostrar um pouco do que o Republicanos acredita, do que o Republicanos pensa com respeito à família tradicional. Vamos ao vídeo do Manifesto 2? Olá, Republicanos de todo o Brasil, uma excelente semana para todos vocês. Voltamos com o nosso Manifesto Político e, no item 6, o tópico, o tema é família e tradição. Falamos sobre o Estado de Direito e, hoje, o sub-item do item 6, família e tradição, é o apoio ao casamento tradicional. Nós, os republicanos, defendemos o apoio ao casamento tradicional. Não há condições de procriação num casamento homossexual. Eu não estou aqui criticando os homossexuais. Nós respeitamos também as escolhas das pessoas. Por óbvio que as pessoas que têm essa opção sexual de serem homossexuais, de viverem homem com homem, mulher com mulher, elas precisam ser respeitadas. Elas não podem e não devem ser agredidas pela sua opção, mas, por óbvio que, como conservadores que somos, nós apoiamos o casamento tradicional, nos moldes que está na Constituição brasileira. Homem e mulher, eles constituem a família. É da relação desta união que são permitidas, que é possível, melhor dizendo, a procriação. Por isso, nós apoiamos o casamento tradicional, respeitando todas as outras escolhas, mas defendemos que a família tradicional tem que ser preservada. Família e tradição é o tópico que nós estamos abordando no Manifesto Político do Republicanos. Um abraço para vocês, uma boa semana e até a próxima. Esse é o presidente nacional do Republicanos, e o Republicanos, ele é pautado na família. Nós defendemos a família, a tradição, homem e mulher. defendemos o direito do marido, casar com a tua esposa, procriar e ter filhos. E nós somos contra toda e qualquer ideia que venha tentar manchar, manchar a família brasileira. Recentemente, tivemos aí um problema polêmico, muito polêmico, envolvendo a vida do lutador Vitor Belfort, uma pessoa muito conhecida que acaba de perder um patrocínio, vamos dizer, milionário como bilionário, após a polêmica sobre banheiro unissex. Eles comentaram, né, a respeito de um banheiro unissex, aonde podia entrar o homem e a mulher, e a esposa dele chegou a falar, a mulher do Vitor Belfort, você, mulher, dividiria o banheiro com um homem? O que acha disso? Se você entrar na internet, você vai ver, perderam um patrocínio de uma empresa, que eu não vou falar o nome, que tirou um patrocínio patrocínio deles, bilionário, muito dinheiro, eles perderam, por causa de um simples comentário que eles colocaram, você, mulher, dividiria o seu, o banheiro? Olha só, é muito, é muito sério isso, dividiria o banheiro com um homem? O que acha disso? Gente, um homem, eu acho que tem que usar o banheiro do homem, a mulher, tem que usar o banheiro da mulher. Agora, você vê a que ponto nós chegamos. eu não posso mais ser contra usar um banheiro masculino e um banheiro feminino, sempre foi assim, gente. Se quer ter o terceiro banheiro, faça o terceiro banheiro para uma classe de pessoa, nada contra. Mas não queira juntar tudo num banheiro só. Eu acho isso indecente. As nossas crianças, tem escolas por aí, que estão adotando o banheiro unissex em alguns países. Imagina, está lá uma menininha usando o banheiro, tadinha, e chega um menininho lá para usar o banheiro também com aquela menininha. Gente, um marmanjo, um marmanjo pega uma menina ali no banheiro, quantas atrocidades podem acontecer? Essa é a pauta, é a pauta de muitas pessoas que, infelizmente, nós, do Partido Republicano, não concordamos, como o manifesto que foi mostrado agora nesse vídeo do nosso presidente. Então, eu defendo a família, sou a favor da família, sou contrário ao banheiro unissex e sou a favor que a mulher use o banheiro da mulher, o homem use o banheiro do homem. Cada um no seu quadrado, como diz o ditado. Cada um no seu quadrado. E vou aqui, não fazendo uma propaganda, você não pode passar daquela linha que todo mundo sabe. Você não pode passar daquela linha, igual tem um filme aí que mostra, não pode passar daquela linha ali. Chegou até a linha, você tem que parar. Para na linha, fica quietinho na tua, porque senão a coisa piora. A coisa piora. Então, gente, vamos andar na linha. respeite a minha família, respeite os nossos filhos, respeite as nossas crianças. Não queira lançar goela abaixo uma coisa que eu não concordo. Não queira. Nós defendemos a família tradicional e respeitamos você que quer ser homossexual, você que tem outro pensamento, eu respeito, mas não queira impor à sociedade uma coisa que não existe. Nós acreditamos na procriação e respeitamos a todos e queremos ser respeitados. Um abraço a todos e que Deus abençoe a cidade de Acarei.